Seguinte, rapaziada, desculpe o timbre da voz, é que aqui tá tarde pra caramba, porque a gente acabou a live até a metade, né, porque domingo começamos um pouco mais tarde, se divertimos demais, e aí após a live, fui aqui ficar mais um pouquinho ainda no PC, né, pra fazer essa montagem aqui do mano Rick Editor, que postou a foto lá no, nesse meio de café, que tem a galera do Nel Baca ali também, né, e mano, pra mim ele é muito o Lee Ben do Genshin, ele prometeu que um dia vai fazer um cosplay, então vamos lá, falar com o mano Rick, né mano, pra ele lançar esse cosplay. Mas aí mano, tava aqui e saiu, né, o famoso banner antecipado, quando tem alguns diazinhos ali, três, dois dias pra chegar o banner, que geralmente a gente já sabe quais são os cinco estrelas, vem os banners mostrando os quatro estrelas, que a galera tava cobrando quando eu mostrei ali, né, os novos cinco estrelas, cadê os quatro? E é assim mano, é dois dias antes só que libera os quatro estrelas oficialmente, né, certinho, pra gente com certeza saber o que esperar, mano. E aqui confirmado, né, a Furina com o Baizuzinho, normal, né, e a Charlotte também sabíamos porque eles anunciaram, o boneco novo ia vir com eles já na primeira banner, que é bom, né, não tem que eu vou tacar no outro lá, só que é a do Sino e do Ayato, né, só pra pegar ela, então vai vir tudo junto, aí eu gosto, aí eu gosto. Daí junto deles vão tá ali a Coleizinha e a Beidou, mano, a Colei, cara, no lançamento ali do elemento Dendro, ela foi muito da hora de usar com o viajante e tal, né, hoje em dia ela é uma personagem grátis, e é da hora ter constelação dela, mano, na falta de uma, na rida de outros personagenzinhos Dendro, eles dois ali quebram um galho gigante, e dá pra fazer abismo, até com uma certa tranquilidade de Colei e Viajante, se tiver com a buildzinha maneira, entendeu? Então é da hora, só que, pô, já saiu umas opçãozinhas melhores e até 4 estrelas da vida, né, porque mesmo alguém não tendo uma na rida, hoje em dia tem uma tal de Yao Yao aí que tá quebrando tudo, moleque. Enfim, mas é bacana ter na conta e o Padim também, só que, né, na falta de alguns é top, mas já tendo um monte de bonequinho dentro, aí dá uma quebrada, né. Aqui em cima temos a Beidouzinha que, uma das minhas favoritas, mano, de sempre do Genshin, a galera sempre elogia, é, dizendo que o vídeo que eu fiz da Beidou é um dos mais da hora que eles já viram de curtir também, né, a vibe do vídeo e explicação da personagem, é o que a gente tenta, mano, passar ali o conhecimentozinho, né, a diversão também, e dar uma entretida pra usar as fontes legais ali, né, pra galera curtir também o gameplay. Enfim, dito isso, não é dos que eu mais recomendo não, mano, realmente, de forma geral, a galera não usa muito a Beidouzinha, se você conseguir deixar ela com a ultimate constante, é um monstrinho, mano, é um monstrinho muito da hora ver aqueles choques dela quicando nos inimigos, aí, se eu não me engano, precisa de constelação, né, pro choque dela dar uma ricocheteada, mas maneira demais, mano, fora que mandar um counter dela era mó satisfatória, né, mas se for falar do tal do meta, que eu não sei se tem meta, meta, meta mesmo em Genshin, né, mano, mas tem aquela galera que te facilita passar um abismo mais fácil, por exemplo, né, e aí muita gente que tem já algumas opçãozinha não tá usando a Beidouzinha, entendeu, mas quem só tem ela é maneiro, mas realmente podia ser um banner melhorzinho sim, e, mas ali tem a charlotinha, né, que parece ser um boneco que vai dar uma acilmada, marcar os inimigos com gelo, dar uma curada na ult também, é, é, fazer bastante coisa e parece estar maneiro, mas com a Coleida dá pra fazer um timezinho congelante ali de semente, e a Beidouzinha chega ali também, né, ativando por cima, dá pra fazer uma brincadeira, mano, um timezinho taser, mas assim, pelos 4 estrela, tá meio mais ou menos ali, né, não é aquela seleção, tá ligado? Eu gosto mais, né, de recomendar, aí que eu dou uma colocada na mão, na consciência, e, né, Coleida e Beidouzinha, tá uma complicadinha, mano, mas, né, vê aí, se você já não tá com ela C6, né, pra dar uma complementada, aí é da hora também, né, mas tem o Marconte junto, mano, e no final, né, é ela que importa, os caras também não iam botar ela com o Drintinho aqui dos 4 estrela, né, que aí os outros bannem, como é que fica, mano, complicado. Do outro lado vai ter o Baizu também, rapaziada, que já falando rapidinho dele, ótimo personagem, mano, pra dar aquela curada, e a gente, eu vou botar aí também, inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais aqui da Arconte, que a gente falou em live lá, demos uma decifrada no funcionamento dela, usando ali as informações oficiais que tem, e, cara, boneco que dá uma cura global, cura global que eu falo é quando cura o time todo de uma vez, né, em vez de ficar curando só o boneco ativo, com ela que vai ser importante pra caramba, porque ela tem uma habilidadezinha lá que vai tirar a vida do time todo ao mesmo tempo também, né, por um bom motivo, no caso, mas aí tem alguém que faz uma curinha global pra não precisar perder o potencial dela, é maneiro, e o Baizu é um desses, mano, pode tacar aquela skill da hora, pode tacar aquela ultimate também, né, que vai pulsante ali, e tá insano, mano. Mas vou deixar aí no cardzinho, você clica lá, mano, que tá bem completinho, a gente abordando cada aspecto da Furina, e depois também coisa de times também, onde é que ela joga, né, veram alguns outros detalhezinhos, descobrindo ali na hora também, e tava insano, mano. Lembrando que assim que ela chegar no game, o guia mesmo, finalzão, bonito, realmente como jogar, como é que builda, como é que ela tá funcionando, né, mano, e se vale realmente tudo isso que tá parecendo valer, aí vai tá no canal já, tá? Chegou no game, vai tá lá no canal, bonitinho, pra vocês dar aquela olhada. Show? Mas tá pesada, tá pesada a menina, hein, mano, eu já tacaria aqui. Ah, comecei no jogo hoje, taco aqui, mano, pego a Furina, não quero nem saber, mano. Ah, tenho seis meses de contato aqui também, pô, a Furina tá parecendo ser maneirando demais, mano. E depois vocês vão ver no vídeo aí nosso, né, que tá bacana mesmo. E tem, mas já tem esses aí já de agora, já, e não acaba a luz não, mano. Já tem de agora, mostrando já, né, com as informações oficiais ali que saíram também recentes, como é que tá. E vai acabar a luz aqui, mano, né. Então vamos pras armas rápido. As arminhas vai ter a arma dela, não abrir aqui, mas é uma arma de dano crítico, que vai aumentar vida e vai aumentar também dano de skill, dano de skill e vida. É isso, né, mano? Não dá recarga ali, né, pra ela dar uma ultada frequente, mas vamos ver se ela vai precisar de tanto recarga. Mesmo com essa arma, é só botar, né, através dos artefatos. Já do Baizuzinho, acho que eu deixei uma separada aqui, né, que é o Esplendor Índigo, onde te dá ataque e vida, e aqueles esquemas todos, né, mano. Regenera energia elemental, bônus de energia elemental também, né, do tipo do personagem, tá ligado? E mil pontos de vida máxima, e vai aumentando também, ó, é vida, é bônus elemental, é recarga. É uma bela arma pra ele, entendeu? O resto da galera, e dá a pegada, né, a galera que usa a vida, já vai ser bom também, tá? Separei aqui também só o Sacrifício, pra mostrar que ele é bonitinho, e porque ele tá aqui entre as quatro estrelas, que não é também aquela seleção monstra, mas, pô, esse aqui é da Fischl, né, outra pessoa além da Fischl realmente dá uma quebrada. Já o Sacrifício, o... Sacrifíciozinho, né, confundi com o Favones, é tipo, tinha falado errado. Sacrifício já serve no Bennett, serve na Jin, que, né, é outra que tem a cura global, e com a Furina, vai ficar maneirinha mais do que já era, né, mano, agora. Serve na Jin, serve na Kiki, serve no Bennett, Xingqiu, um monte de gente, um monte de gente. Isso aí é maneiro pra caramba, o Sacrifício, né, nunca é demais. A menos que, como eu, você já tenha dois Sacrifícios upados e já, né, não aguenta mais ver isso. E aí tem o livro também, inclusive, né, essa lancinha, legal, tem na conta, eu uso o que, Shangling, Hu Tao, às vezes a Shogun de Proficiência, né, é, 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 um pouquinho específico, né, e o Livro de Sacrifício, que é maior demais, dá pra usar em vários personagenzinhos aqui, e até pra quem já tem, né, botar no refino máximo, mano, que aí você tem 80% de ativar o efeito, né, e não 40%, que quase nunca ativa, e o cooldown pra poder ativar o efeito de novo, né, vai pra 16 segundos, né, pra poder botar no refino máximo, entendeu? Então, dessa separadinha aqui. Mas o banner de arma, também, mais ou menos também, né, mano, lembrando que o banner de arma é trap, é bait, tu só deve invocar isso aqui, mano, quando você já buildou seus times de toda forma que dava, e quer dar uma melhoradinha extra, né, aí vai, mano, tem alguns casos que realmente a arma também dá moralzona, mas, mano, tem umas opções maneiras, fit to play, que parece que vai ser bacana de usar, mas pra ser o melhor uso assim, né, absurdo, realmente, é, mano, é bacana ter a arminha, mas vai dar pra usar assim também, tá? Não, 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 vai dar, vai dar, não é possível, mano. E aí você pode tentar lá e perder várias vezes vindo essa aqui, ou as outras armas do, do, quando perde 50-50 também, né, e nas 4 estrelas também não tá aquela seleção braba, então de arma, mano, tá complicado, mas que é bonito pra caramba essa espada cajado, isso é, né, tá maluco, tá maluco. Então, tem a furininha, a armadela, junto com ele ali, aquelas 3 ali, né, que vou atrás dessa aqui pra aumentar minha coleção e jogar com ela também, né, quando é principal. E essas duas, eu acho que eu não tenho C6 da Colei ainda não. Tem que ver, tem que ver, aí vai ser bacana pra mim. A Beidou já tem há muito tempo e já joguei desde o começo do jogo, até recentemente, e eu vou voltar a jogar com ela também, vou voltar a jogar com ela em live também pra dar uma comemorada. Nas armas, realmente eu acho Beid, mas se eu tivesse um Jimmy com Florina, já tá boladona, quisesse melhorar, ou com Baizu, né, iria ali atrás da 5 estrelas, né. E podendo pegar essas duas de sacrifício aqui, já lance o arco, eu mesmo não faço muita questão não, mano. Mas pra quem tem Rutal, né, e tal, essas coisinhas. Mas não deve invocar só pelo 4 estrela, pano de arma é complicado, mano. Aqui, mano, está um relançamento da Furina que eles fizeram aqui no Twitter oficial, né. E como a gente viu no trailer, realmente ela tem uma outra versão que fica com a roupa mais escurinha, o cabelo dá uma diminuída também. Então, teve aqui a Furina, e sei o que, sei o que lá, Hydro. E aqui um pouco mais perto aqui, ó. Mas aí agora eu separei aqui também a versão inicial dela, né. E essa agora, pra vocês verem aí que, né, ela, o sorrisinho dela não está mais tão aberto, né. Ganhou uma visão Hydro aqui, ó. Nessa nova versão, né, o brochezinho ali virou a visãozinha Hydro. Vamos ver o que vai acontecer pra isso tudo. Mas no gameplay ela já troca de roupa também e corta o cabelo, né, que está aqui grandão, ó. Tá ligado? O que que fez pra esse cabelo dela dar uma sumida. E a roupa também, né, que muda uns detalhes aí bacanas também. Enfim, aí já lançaram daquela forma, e agora que já mostraram o trailer, já reveram algumas coisas, eles fizeram esse outro lançamento dela com outra descrição ali também, né. Algumas coisas adicionando. E nesse visual um pouco diferenciado também. Né, maluquice, maluquice, mas legal. Tem muito mais informação aqui. Só que ainda estamos bem confusos. Vamos ver, né, na história, na lore, mano, tô animadaço pela história de Fontaine. Tá maluco? Confesso que... Deu uma esquecida. Você deu uma esquecida na busca pela irmã? É porque chegando na nação, a gente tem que trocar ideia com a Arconte pra depois perguntar da irmã, né. Mas eu quero ver no que vai dar esse aqui, mano. Porque tá abrindo tantas possibilidades, tantas outras... Outros caminhos, né, mano. Negócio das baleias lá, dos dragões. Aí tem outra mulher que apareceu. Ih, rapaziada. E deixem teorias aí embaixo também, que eu gosto de ficar vendo, tá no comentário de vocês. Pode deixar, pode deixar, mano. Então, tá lá. E aqui agora ela ficou com essa visãozinha. Mas aqui não diz bem visão ainda, né, mano. Porque aqui ela pode estar só com uma visão fake pra justificar o poder dela, sei lá, né, igual outros Arcontes faz, tipo o Vente. E... Que tá a Hydra aqui, né, mas não fala que é a visão. Mas vê só um outro poder dela e a visão tá ali pra amplificar. Vai saber. Às vezes é do Tartalha, mano, né? Acho que não pode não, né? E aqui, se aparece aqui, que é o evento web, que tá rolando agora também, né? Tenta deixar o linkzinho na descrição. Mas qualquer coisa, só ir no Twitter oficial, pegar ali também, né? Vai aparecer de dentro do game também, mano. E aqui é de investigação com a furininha. Dando uma olhada, vai investigando realmente as coisas, acumulando pistas, comendo um docinho, tá ligado? E com isso você vai conseguir as informações e avançar ali. Olha os bichinhos de Fontaine passando. Isso aqui é uma linha demais, mano. na vibe desses eventos, né? Pra depois poder completar aqui as coletâneas e receber suas recompensinhas, suas geminhas, tá ligado? Sempre acho que o evento web dá pouquíssima, pouquíssima, pouquíssima gema, de forma que, mano... Mas juntando ela com as diárias que você faz direto no Genshin é uma coisinha a mais, né? É uma coisinha a mais. Mas, pô, queria as paradas mais loucas. Olha o cachorro achando as paradas aí, ó. Que doideira, mano. Mas tá lá, diga aí o que você achou do banner. Se você acha uma boa banner de arma. Se esse banner aqui, talvez se não fosse a furina. Você iria nele, entendeu? Mas só de ter ela é um peso gigante, mano. E você vai ver no nosso videozinho de agora já que tá massa demais, mano. Você vai... Se não entendeu ainda, você vai ver ali o quão absurda essa menina. E ela chegando no jogo que vai ser mais ou menos de terça pra quarta, né? Terça-feira, onze e meia, meia-noite. Quando chegar, vai estar no canal também o guiazinho completo. E aí você vai ver por conta própria também o quão braba tá. Ela vai estar no game e você vai poder testar, inclusive. Sempre lembra disso, né? Pra também tirar a própria conclusãozinha. Só que naquele teste lá é meio macetado, né? Cheio de ult infinita ali, né? As builds às vezes é meio estranhazinha. Mas... Com esse testezinho nosso vídeo lá você já vai ter uma ideia boa. Mas no geral é sempre bom também esperar um ou dois dias pra ver, né? Se o boneco tá brabo mesmo. Ah, mas e Arconte, mano? Tem erro não, né? Tá mais ela que é de Hydro, mano. Aí tá doidão. Vê o vídeo disso aí, deixa o like, fala se você curtiu o bannerzinho e se tiver teorias em mente do que tá rolando em Fontaine, bota aí também. Firmeza? Boa noite, bom descanso pra vocês e tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Brota na live.